Bom dia! É isso! Vambora? Vambora! Então vambora! Chegamos! Estamos num vilarejo que se chama Linton. A gente vai estacionar o carro aqui. Se for pra dar conselho, eu vou falar pra ninguém inventar de visitar esses lugares de motorhome. Mas esse é o meu conselho. Você faz o que você quiser. As estradas são estreitas e tem muita subida bem inclinada e descida também. Então a hora que a gente voltar vai ter mais descida inclinada, mais subida inclinada. O nosso motorhome não é tão grande. Ok pra dirigir aqui, mas tem que ter paciência. Tem que esperar, deixar o outro passar, esperar o outro parar pra você passar, essas coisas. E o nosso motorhome não é muito potente também. E é pesado. Então pra fazer as subidas e as descidas, o bichinho sofre bastante. Então assim, meu conselho é, evite visitar aqui de motorhome. Mas se você quiser, você visita. Você faz o que você quiser. Não tem nada a ver com isso. Eu só não vou dar o conselho. Não, vem pra cá de motorhome que depois vão me xingar. O que vai acontecer agora? Nós vamos caminhar daqui até o Vale das Rochas. Ou o Vale of Rocks. Que não é tão longe assim. E a gente vai aproveitar pra fazer uma caminhada boa. Porque a gente tá precisando. Estamos sentindo falta daquelas caminhadas que a gente costumava fazer. A gente faz quando tem a possibilidade, na verdade. Não é sempre que a gente tá perto de uma trilha, de um lugar que dá pra fazer caminhada. Ah, eu tinha falado pra vocês que a gente tava no condado de Somerset. Correto? Agora a gente não tá mais no condado de Somerset. Nós estamos no condado de Devon. A gente já passou em Devon, faz tempo. A gente visitou o Dudodô. Quem aí lembra? Tava ventando! Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês assistirem. Porque Dudodô é um lugar bem bonito. Nós estamos em outro condado, mas continuamos dentro do Parque Nacional de Exmoor. Porque o Parque Nacional de Exmoor fica em dois condados. Somerset e Devon. Bom que a gente chegou cedo. O estacionamento tá bem tranquilinho. O Mark tá ali atrás pagando. A gente vai pagar 5 libras. Que 5 libras é pra ficar o dia todo. Como a gente não sabe quanto tempo vai ficar aqui. Falei pro Mark, paga 5 libras. Porque compensa também. Porque tipo, duas horas ou três horas era 3 libras. E o dia todo 5 libras. Vamos pegar as coisas aqui. E vamos passear. A ideia é visitar o vilarejo aqui depois da caminhada, tá? Alguém tá tacando fogo em alguma coisa que tá cheia de fumaça. Olha essa vista. Olha essa vista. Vocês viram como é que eu vou mudando de assunto, né? A ideia é visitar o vilarejo. A fumaça. Ah, olha a vista. Esse aqui, ó. É o canal de Bristol. E eu vou dar um zoom. Eu não sei se vai dar pra ver. Mas lá é o país de Gales. Dá pra ver o país de Gales daqui. Ó. Aqui assim, ó. Dá pra ver um prédio. Alguma construção. Ah! Aqui, ó. A ideia depois é visitar um vilarejo que fica lá embaixo, que chama Lymouth. E como é que a gente vai chegar lá? Usando isso aqui, ó. Um funicular que liga Linton, que tá aqui em cima, a Lymouth, que tá lá embaixo. Esses são os planos pra hoje. Espero que dê tempo. Esse elevador funicular bondinho é do ano 1890, da era vitoriana. O que que é a era vitoriana? É toda a era ali na época do reinado da rainha Vitória. O que acontecia? Aqui é muito isolado, gente. Não tem cidade grande aqui perto, não tem nada. As estradas pra chegar aqui são estradas pequenas. Agora imagina isso em 1890. Como era? Era mais difícil chegar aqui ainda. Os suprimentos pra cidadezinhas, pro vilarejo lá embaixo, que é Lymouth, Lymouth, chegava pelo mar. Aí depois tinha que colocar em cavalo de carga e os cavalos subiam a montanha, né? Pra chegar aqui em cima. Aí eles tiveram a ideia de fazer esse elevador. E funciona desde então. Se eu não me engano são 150 metros de altura pra ele subir e ele funciona à base de água. Mais tarde se tudo der certo, a gente vai poder ver ele funcionando. Vamos passear nele e daí eu explico como é que ele funciona à água. E aliás, a gente deu sorte, porque agora em novembro ele fecha. Ele tá pra fechar já e só vai abrir em fevereiro. Dá pra perceber que visitar essa região aqui no outono, no inverno, não é o mesmo que visitar nas outras temporadas, porque as coisas fecham. Então você não vai conseguir ter todas as experiências, mas eu acho que sempre vale a pena, é muito bonito. E é frio, como eu já falei, e chove, tá? Vocês tão vendo aqui que não tá chovendo hoje, mas é porque a gente escolheu um dia pra passear que não tá chovendo. Os dois últimos dias foram de chuva. Aqui no Vale das Rochas tem cabras. Olha ali, ó. São cabras selvagens. A gente tem que passar aqui com a Laca agora. Tem uma ali no meio que ela tá encarando a gente. A Laca nunca viu isso na vida, tá desesperada e eles não tão se mexendo, não. Uma se mexeu, tem outras ali que tão no meio do caminho. Vocês tão tão bonitinhas, mas eu tenho medo. E o medo, elas virem uma chifrada na Laca. E tem várias, tem uma bem deitadona ali na frente, com chifre gigante, que deve ser a chefe de todas as coisas aqui. Aqui não vai deixar a gente passar. E a gente vai caminhando aqui, ó. Se cair aqui nessa grama, rola lá pra baixo. O Vale das Rochas é um destino turístico bem famoso aqui no Reino Unido e é conhecido pelas suas formações geológicas e pelas cabras selvagens. Sobre o surgimento do Vale das Rochas, existem duas teorias. Uma diz que o rio Eastlin passava por aqui e foi esse rio que fez o canal formando o vale. O rio corria aqui, paralelo ao litoral, e com o passar dos anos ele acabou desviando seu curso. E a outra teoria remonta à Era do Gelo. E sugere que o rio seguia um curso similar ao que ele segue hoje. Aí uma camada bem espessa de gelo bloqueou a foz do rio, formando um lago bem grande. Em algum ponto a água desse lago transbordou e esculpiu o Vale of Rocks. Deixei o Mark ali embaixo com a laca. Tô subindo em umas rochas aqui. Quero ver descer depois. Essa aqui, ó, é o que eles chamam de Castle Rock. Cadê o Mark e a laca? Olha eles lá. Hello! Hello! Ih, não sei se vai dar pra ver por causa do sol. Dá pra dirigir até aqui e estacionar ali. Aqui de cima dá pra perceber bem o vale, tá vendo? Aqui e lá, ó. Nós estamos aqui esperando a laca. O Mark foi lá em cima tirar umas fotos. E, gente, tem uma cabra lá. Ela tava meio que seguindo ele. Agora ela tá voltando. E algumas das cabras têm um cheiro muito forte. A gente passou por umas e eu não senti cheiro. Mas uma ou outra tem um cheiro muito forte. É o Mark lá, ó. Dá pra ver? Tem um outro senhor subindo ali. Mas o Mark é o que tá lá na pontinha, lá, ó. Enquanto a gente espera o Mark voltar ali, vamos conversar. Essa área aqui do parque de Exmoor, do tempo dos normandos até 1818, era uma área de caça dos monarcas. Era um parque específico para os monarcas poderem caçar. A Inglaterra tem muitos parques nacionais, reservas naturais, cachoeiras, lagos, montanhas, grutas. E muita gente vem pra cá e nem imagina isso, né? Pensa que Londres, algumas outras cidades aí, dessas vilarejos bonitinhos, castelos. Só que tem muita natureza aqui. Tem bastante coisa pra explorar. Essa área aqui do parque, pra gente que gosta de fazer essas caminhadas, hiking, essa região aqui é um prato mais do que cheio. É um prato transbordando. Tem muitas trilhas e caminhos aqui, tipo esse que a gente tá fazendo, perto do mar, no meio das florestas, ao longo dos rios. O Mark voltou aqui. Vamos dar mais um rolezinho? Essa aqui é a prefeitura do vilarejo. E ali ficou um cinema. Bem ali do lado esquerdo. A placa vai tirar um cochilo agora, deixar ela bem agasalhadinha. E a gente vai caçar o que comer, porque já passou do meio-dia, a gente tá com um pouco de fome. E dá um rolezinho aqui. E provavelmente pegar aquele elevador pra dar uma olhada lá embaixo também, em Limov. Aqui é um lugar, as pessoas vêm passar as férias, então é muito de temporada. Na época de outono, principalmente inverno, muita coisa fecha. A gente passou em frente vários restaurantes, hoje é uma sexta-feira. E tudo fechado, com as cadeiras em cima da mesa, com o pé pra cima. Tipo, não deve estar abrindo. E se abre, deve abrir, sei lá, só de domingo ou sábado. Ó o que eu falei dos lugares fechados, ó. Esse aqui tá totalmente fechado. E daí tem um aviso dizendo que eles abrirão na próxima estação. Nós paramos em um lugar aqui que chama The Oak Room. E eles servem tapas de sanduíches e saladas. A gente pediu um sanduíche. O meu é um hambúrguer vegetariano dentro. Cheio de cebola, que eu não sabia. Mas enfim, vou ter que lidar com essas cebolas, porque eu não gosto de cebola crua. Batatinha e salada. O do Mike é bacon, brie e cebola caramelizada. Estava bem gostoso o sanduíche. Agora estamos aqui, ó, tomando um cortado. Não é todo lugar aqui na Inglaterra que acham cortado. Mas como esse aqui é um lugar de tapa, no meio espanhol e tal. Aí encontramos, né? O bar é meio espanhol. Imagina se o dono aqui acha que o bar é muito espanhol. É espanhol, mas com uns toquezinhos em inglês, assim. Comemos aqui, ó, no Oak Room. Agora vamos caminhar pra cá e vamos andar de bondinho. Então, a gente chegou lá, o bondinho já estava parado. A gente teve que entrar e descer. Nem pagamos, tem que pagar aqui na saída. Vem lá de cima, gente, é bem alto mesmo. É o seguinte, como é que funciona? Essa parte aqui, ó, enche de água quando ele está lá em cima. Claro, né? Agora aqui ele vai estar vazio pra ficar mais leve. Aí quando ele enche de água lá em cima, ele começa a ficar pesado e ele desce. Aí conforme ele desce, porque ele está pesado, o mais leve sobe. E vai um maquinista, um motorista dentro, que ele vai freando, porque senão, né, vem embalado o negócio. Como está bem vazio, eu acho que eles estão vendendo o ticket só aqui embaixo. Então, a hora que você sai, você paga o ticket. A gente já pagou ida e volta. A gente tem logo que voltar, porque eles vão fechar. Aí ela falou que já fecha hoje, eu nem sabia. Isso vai abrir em fevereiro novamente. Essa é a ferrovia movida a água mais inclinada e mais alta do mundo. Tudo bem que não deve ter tantas ferrovias movidas a água no mundo, que são inclinadas e altas assim. Mas eles têm esse título. E de volta custou 3,90 pounds pra cada um. Tanto o Linton, que a gente estava lá em cima, como o Linmouth, que é aqui embaixo, são destinos de férias bem famosos desde a era vitoriana. Linmouth, que é onde a gente está agora, fica no lugar onde dois rios se encontram, que é o West Lin e o East Lin, que seria o Lin Oeste e o Lin Leste. A direita é o rio Lin Oeste, e esse aqui do lado esquerdo é o Lin Leste. Em 1952, aconteceu um alagamento aqui bem, bem feio. Choveu muito, o rio subiu demais, e veio trazendo pedra, água, levou com ele algumas casas, alguns comércios daqui. 31 pessoas morreram na época. Eu achei um vídeo na internet com umas imagens do alagamento, da destruição que fez. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser assistir depois. E aí Música Adorei o passeio, uma graça tudo gente, o Vale das Rochas, Limov, Linton, lá embaixo tá mais frio que aqui em cima, o vento lá embaixo e lá também parece que não pega sol no vilarejo, sabe? Se pega, deve pegar muito pouco, pelo menos nessa época do ano, perto do mar, a maré tá subindo, aí tá batendo um ventinho gelado, aqui no motorhome tá gostoso. A gente vai pra casa agora, eu vou filmar um pouco do caminho pra vocês darem uma olhada como é que é a estrada, eu filmei na hora que a gente veio, mas vou filmar mais um pouco, porque agora o que era subida vai virar descida e o que era descida vai virar subida. Chegando lá em casa eu falo como é que estão os planos para os próximos dias. Música 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 Dá uma olhada nesses cavalinhos aqui, a hora que chegar em casa eu vou explicar deles pra vocês. Oi bichinho! Música Chegamos! Além de tá frio, tá escuro já, são 5 da tarde. A hora que eu entrei aqui, achei que tava morninho até, tava gostoso, mas logo eu gelei, eu tô com frio, não consegui nem tirar o casaco ainda. Eu acho que eu dei aquela gelada por dentro assim, quando você pega frio e depois o corpo demora muito pra esquentar, pois é, vou tomar um banho quente, aí eu esquento. Você vira o cavalo que eu filmei ali na estrada? Pois é, eu achei que a gente nem ia conseguir ver esses cavalos, que na verdade é chamado de Exmo Poneys. Ele não é nem pequenininho igual um pônei e também não é grande igual um cavalo. Ele fica ali no meio termo. É uma raça de cavalo nativa das ilhas britânicas e é muito característico aqui nessa região. Eles são semi-selvagens. Por que semi-selvagens? Eles vivem livres, correndo por aí, atravessam ali a estrada, tem que tomar muito cuidado, tem que dirigir com cuidado, porque eles passeiam livremente. Só que eles têm dono e você não pode tocar neles, nem alimentar, enfim, só admirar mesmo. Eu sabia que esses animais existiam, queria muito vê-los, porque eu passei pro Exmo, uma das coisas que as pessoas querem ver é o tal do Exmo Poneys. A gente tava dirigindo e falei pro Mark, ai, tem um ali, tá bem na estrada. Aí ele diminuiu, tava vindo um outro carro também, só que não tem onde parar pra vê-los, pra tirar uma foto, nada. A gente não pode parar no meio da estrada, porque é uma estrada principal, né, movimentada até aquele horário que a gente tava passando por ali. Planos pros próximos dias. Dá mais uma passeada aqui em volta, gente. Tamo no empenho e na função de conhecer mais esse parque, que é muito lindo, tem muita coisa pra ver. Aqui é uma região que chove muito, então a gente tem que ficar esperando os dias ali no meio, né? Chove três, quatro dias, para de chover um. Chove mais dois dias, outra pausa. E a gente vai tentando passear conforme dá. Eu vou deixá-los por aqui, então a gente se vê no próximo vlog e a gente se vê na estrada. Um beijo!